Coloração, novo look, a gente adora mudar, né? Só que a gente também sabe que quem sofre com isso é o nosso próprio cabelo. E é por isso que eu vim apresentar pra vocês a nova plástica capilar de Eusebio Branco, que combina shampoo, condicionador, booster e o meu queridinho, claro, o Cicatricreme, que é maravilhoso, ele sela os fios e protege de tudo isso. Anota aí que a dica é boa e eu quero ver vocês testando. Beijo!